É muito reconfortante essa energia que vem daí e faz a gente ter vontade de continuar. Imaculado, senhor. Imaculado. Muito obrigado, muito obrigado. Maravilhoso. Vamos ver se você não muda de ideia nessa situação. Nossa, que maravilhoso. Obrigado. Dedicar sua música ao Vinicius Dorin, que está aqui entre nós também. Isso, verdade. Ótima noite. Porque a última vez que eu toquei com ele foi exatamente no show do Fabio. Ele passou muita falta e ele ia ter muita música que ele fazia, ainda se foi muito cedo. Não está deixando saudade. É um carrinho dedicado ao Vinicius Dorin. Obrigado. 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 Obrigado.